Fala galera, quem tá falando aqui é o Alexandre com mais um vídeo pro canal quero agradecer aí a todo mundo que tá se inscrevendo quero pedir a você que assiste o nosso canal que ainda não é inscrito que vai aqui embaixo nesse botão vermelho se inscreve aqui pra acompanhar todos os nossos vídeos e pra você que gosta do nosso canal, que gosta dos nossos vídeos já deixa o like aí pra nos ajudar, compartilha com os amigos hoje eu vou mostrar pra vocês uma das alimentações que eu faço aqui pros meus uarões bem, a alimentação que eu vou mostrar hoje vai ser com o tenebro vou mostrar pra vocês como que estão as minhas caixas e vou mostrar o quanto eles gostam, tá bom? é nesse lugar aqui que eu guardo a caixa dos tenebros porque eles gostam de um lugar bastante escuro tem duas caixas que eu vou levar pra ali, pra gente ver tem duas caixas pra eu catar e colocar pra eles vamos ali, botar aqui pra vocês verem olha aqui essa aqui são as caixas aliás, olha que bacana já tá cheio de tenebro de novo olha só vou mostrar pra vocês uma coisa interessante bem galera, vou mostrar o círculo deles aqui pra quem não conhece esse aqui é o besouro o besouro coloca os ovos aqui dentro nesse farelo nasce essa lagartinha aqui que é o que o peixe come olha essa lagartinha aqui com o tempo se transforma nessa pulpa aqui e essa pulpa aqui se transforma novamente no besouro e fecha o círculo viu que bacana agora eu vou catar aqui e vou colocar pros peixes comerem ó tá aqui aqui tem bastante coisa ó vou dar um zoom aqui pra vocês verem olha aí como é que tá como é que tem bastante como que tá cheio ó aqui olha isso tem um monte tá vendo ó só balançar que sai bastante vou catar aqui vou botar dentro de uma de um potinho olha aí o que eu já catei nesse potinho nessa caixa olha que bacana vamos ver na outra então fecha essa vou abrir a outra agora olha a outra como é que tá olha aí vamos levantar aqui ó olha aí que bacana olha a quantidade vamos catar ó potinho agora pessoal vou guardar ali ah pra vocês querem saber como é que qual que é a alimentação dos tenebrios eu uso batata olha batata e coloco água pra eles nesse potinho aqui ó tá até vazio que eles já beberam todos eu coloco água coloco um algodão aqui pra eles não se afogarem ele bebe água desse bebedourozinho aqui e tira água também da batata é interessante você colocar sempre um papel assim pra você colocar a batata em cima e o bebedourozinho porque senão se molhar a ração azeda e morre tudo botar lá de novo e agora vamos ver a alimentação olha só olha isso como que eles gostam até briga ó esse meu zoaroz aqui estão bem grandes já estão com uns 20 centímetros esse aqui são os filhotinhos ó também estão comendo essas tenebres gostam muito olha que bacana olha como que eles se amaram o pessoal pergunta pô mas seus peixes estão com bastante saúde porque é por conta disso a alimentação é bem variada eu dou ração tenebres alface pepino então galera é isso aí ó eu vou deixar vocês com esse vídeo aí dessa alimentação o pessoal pediu pra eu mostrar alimentando os bichos tá aí ó alimentação dos oarus com tenebre tá bom depois eu vou fazer mais um vídeo com alimentação com alface com ração também se vocês gostarem já deixa o like aqui embaixo quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui não se esquece se inscreve no canal tchau tchau e até o próximo vídeo